E aí pessoal, tudo bem? Bom pessoal, estou feliz da vida, feliz demais, porque chegaram as minhas novas ferramentas. São muitas ferramentas pessoal, eu estava precisando demais dessas ferramentas. São ferramentas de qualidade, de uma marca top de linha. E eu quero compartilhar esse momento com vocês. Abri essa na primeira caixa, olha aí pessoal. Aqui pessoal, primeira ferramenta, esse fabricante aqui é a Enrio, uma excelente marca, top de linha. Essa primeira ferramenta elétrica aqui, ela mede a distância, ela consegue medir a distância e te dar metragem. É como se fosse uma trena digital. Aqui o nome dela, medidor a laser de distâncias, tá? Esse é o modelo da marca Enrio, TCLD50. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada ferramenta dessa. Aqui uma outra ferramenta muito bacana pessoal, é um nível a laser, tá? Show de bola. Aqui nós temos as furadeiras, tá? Tanto martelete, aqui eu vou pegar primeiro, ó, essa aqui é uma furadeira de impacto. E essa outra aqui pessoal, ó, isso aqui ajuda demais. Galera da elétrica aí sabe disso, todo prestador de serviço que pega obras elétricas, precisam dessa ferramenta aqui, ó. Furadeira martelete, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada ferramenta dessa, tá ok? Vamos, ó, continuar olhando aqui. Aqui também pessoal, uma outra ferramenta top de linha pessoal. Essa aqui é a furadeira e parafusadeira, a bateria. E por ela ser a bateria, facilitou demais que você não precisa ficar carregando extensão. Basta carregar a bateria e utilizar ela aí com mais facilidade. E essa ferramenta aqui pessoal, essa aqui também é show de bola. Esse aqui é um martelete pessoal, 5 quilos. Esse martelete aqui, ó, com ele você consegue quebrar aí concreto, alvenaria. Muitas vezes nós eletricistas, dentro de uma obra, precisamos ali romper ali uma alvenaria para ter acesso ao conduíte que está entupido. Então ali, com essa ferramenta aqui, você não precisa ficar dando marretadas. Com o martelete você facilmente vai conseguir quebrar aquele concreto que você precisa. Uma outra ferramenta que eu gostei pra caramba também pessoal, foi essa daqui, ó. Ela é uma lanterna, a bateria, bacana demais. Depois eu vou falar dela no canal. Nível a laser, mais um nível a laser. Aqui eu tenho aqui, ó, uma lixadeira multiuso. Show de bola essa lixadeira. Esse aqui é um outro modelo de lixadeira. Lixadeira oscilante. Show de bola essa lixadeira também. Aqui, uma esmerilhadeira angular. Muito bacana essa ferramenta. Também precisamos muito dentro de uma obra. E por último pessoal, de ferramentas elétricas, aqui eu tenho um martelete rotativo. Um martelo rotativo de excelente qualidade. Onde permite você fazer furos em concretos de grande porte, tá? Permite você fazer furos em alvenaria de grande porte. Excelente essa ferramenta. Show de bola. Aí pessoal, ó, tentando abrir minha caixa de ferramenta, ó. Antes de mim, ó. É, rapaz. Essa caixa menor, pessoal, aqui veio o sistema de fixação. Essas ferramentas que eu te mostrar aqui agora, é da marca Ancora, tá? Top de linha essa marca. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho vários modelos de broca, tá? Broca Vídeo. Vários modelos de broca, ó. E a da marca Ancora, beleza? Marca de minha confiança. Excelente qualidade no material. Mais uma broca. Aqui eu tenho também, ó. Também da Ancora. Os bits, tá? Das parafusadeiras. Aí, ó. Sextavado. Show de bola. Aqui eu tenho uma outra broca maior. Uma outra broca. Então é isso. Essas são minhas ferramentas novas. Essa marca, Enrio, ela é de minha confiança, tá ok? Enrio e Ancora. São marcas top de linha. Pode confiar. O link pra você conhecer os produtos da Enrio e da Ancora vai estar aqui, ó. Na descrição do vídeo e também no primeiro dos comentários lá embaixo. Nos próximos vídeos também eu vou mostrar essas belezinhas de ferramenta diretamente da obra. Vou mostrar elas na prática, tá ok? Pra vocês verem o funcionamento dela na obra, no dia a dia, tá ok? Então aguardo vocês até o próximo vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu eletricista. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, Facebook. Tamo junto aí, galera. Um abraço. E até os próximos vídeos. Falou, pessoal! Tchau, tchau!